Muitas vezes começa a ser participante Alguém liga Meu filho não está em casa Está lá, do lado O diabo, o pai da mentira Quer colocar engano na sua mente A mentira do carro Ninguém vai passar despercebendo Tudo o que é verdadeiro Seja o vosso pensar O vosso falar O vosso achir E a mão estraguentada Do filho de Deus Vai estar sobre a sua vida E pra as vivas Vão estar na chama No seu quarto Glória a Deus Então a primeira coisa Que eu acabei de ministrar aqui É o que interessa É o que Deus diz ao seu Espírito É bem verdade Que nós devemos ter um bom bom Com toda a sociedade Todos devem olhar pra você E falar que Aquela É uma mulher É um homem Mas quando eles falaram Ali vai um mentiroso Ali vai um ladrão Ali vai uma dupla Ali vai um pecador Que não se arrepende É mentira A sua verdadeira identidade Só Deus Tem o controle da chancela De dizer Quem é verdadeiramente Você e eu Você e eu Quem nós somos Glória a Deus O segundo item Nós estamos falando Sobre o tema Alguém lembra? Três coisas que Deus não faz com você A primeira Deus não entende Deus não entende Ao seu respeito Ele só fala a verdade Amém? Assim nunca Vamos entrar aqui então O segundo item Que Deus não faz com você Deus não desiste Dei que te perdoa Pessoas desistem Dei que te perdoa Eu não aberto mais Tá bom Pessoas desiste Dei que te perdoa Não quero nem olhar Na cara de fulano Perdão não Quero ter uma porceta Seja enterrada Um cachorro Sentando Mas Deus é um Deus aboço Mas Deus é um Deus aboço Deus é um Deus aboço Ele está sendo Provo O Senhor E o Senhor E o Senhor Irmãos e a gente Quer concregar Uma igreja perfeita Que o pastor é perfeito Não é um Deus aboço Não é um Deus aboço É um Deus abenço Nós somos um povo Imperfeito Que carece da misericórdia de creio nós somos um povo imperfeito que carecemos do perdão de creio, nós adoramos o Deus perfeito ele é perfeito não, mas eu diria um pecado de igreja perfeito um grupo de louvor perfeito uma adoração perfeita onde o som fosse perfeito nem microformiga eu queria para congregar uma igreja é que estou sobroso com o vaso de barra com o bigote tem conceito tem gente tem pessoas que já chegam a comer aí eu sempre vou comer, converso com alguém vou ir não tem vindo de pastor vai que é meu não tem jeito de pastor lá, lá, lá lamento decepcionar muita gente esta imprita perfeita que essa pessoa está tornando aqui na terra ele não vai encontrar e um dia que ele compra sai de lá porque senão você vai contar com ele somos todos irmãos e irmãs estamos todos no dia do pátio estamos todos defendendo do perdão de Deus e da misericórdia de Deus para chegarmos ao céu quem quer chegar no céu e quem quer quem quer quem quer todos nós de mãos de nada vocês segurando na mão de um perfeito segura a mão sobre ele segura ele de um Deus perfeito soberano e misericórdia de Deus o Deus te perdoa você é um perdoado o sangue do Senhor está sobre a sua vida quando a senhora ele não vê alguém fracassado alguém patado para vir para o inferno Deus é o reino que está destinado para morar nas nações celestiales primeiro nós vamos chegar nas nações celestiales equipe de um povo nós vamos apontar a Deus para o céu e agora um ciclo de oração nós vamos vencer ao nome do Senhor nas nações celestiales de humildade nós vamos Eu me esqueci rápido Eu estava em uma igreja homem Esses dias todos Eu sempre estive congregando Sempre estive aqui ouvindo a palavra de Deus Em São Paulo estivemos adorando ao Senhor Participando da senha de mim Estivemos em contato com Deus Porque nós não podemos perder este contato Com os nossos homens Amém? Olha o que diz a palavra de Deus em Deus Capítulo 10, verso 17 Diz assim E jamais se lembrará De seus pecados E de suas iniquidades Deus comoda tudo Depois que você aceita Jesus Coloca no pulo do ano Ex-es-pento Ó Acresceu O que curto e cor Passou E volta mais Diz que um dos itens Que mais está prejudicando a humanidade Nesses últimos dias Chama-se depressão A depressão é você Focar no que passou No seu passado A ansiedade É você focar demais No seu futuro Deus já pegou o seu passado O que interessa é o seu presente É agora É agora É a sua rocha É agora É a sua rocha É a sua rocha É a sua rocha É a decisão Agora Servir ou não Servir a Deus Se você está servindo ao Senhor Tenha a segurança de Deus Tenha a paz de Deus Tenha a força de Deus Louvado seja o nosso Senhor Deus colocou tudo no esquecimento Isaías 43 versos 25 Diz assim Eu Eu mesmo Sou o Senhor Que apaga As suas transgressões Por amor de mim Por amor de Deus Por amor de Deus Você não Olha só interessante O que Isaías está expressando para nós Olha Deus João 3 versos 16 Diz assim Que Deus aborre Que está morrendo Que deu o seu filho Unigênito Para que toda a gente que lê Ele que lê Não mereça mais ter a vida eterna Mas antes O que é o amor de Deus É capaz Olha só De apagar As suas transgressões Por amor dele Que apagou Minha filha está estudando Hoje Ela está deixando a borracha E brigando com a outra Filha Essa borracha Essa borracha Mas pode se apagar Mas o que é que eu digo Se não Se não tem o Mas foi Eu digo Que ele É sério Mas quando Deus Apaga Não fica Nem sinal Está apagado Está apagado Esquive Salmo 6 e 30 Versos 3 e 4 Diz assim Se tu Senhor Observares as unidades Quem sou Desistirá Verso de 1 e 4 Mas contigo está o perdão Para que sejas Temido Com eles Estão Para que nós Temos A ter Temor Do nome Do Senhor De Deus E aqui E aqui Eu vou encerrar a mensagem O último item O que Deus não faz com você Deus Não diminui O teu valor Deus Não diminui O teu valor É interessante Porque Quantas pessoas Querem diminuir O seu próprio valor Quantas pessoas Não valam Em si próprias Quantas pessoas Hoje em dia Que tão convido Há muitas Coisas Que faz com que Ela Não reconheça O seu verdadeiro valor Irmãos Primeiramente Você não foi gerado No vento da sua mão Em primeiro lugar Você foi gerado No coração De Deus Deus te amou Antes de você Vir A ser gerado No vento da sua mãe Antes de você existir Deus já Te amava Deus já Depositava Um valor Muito alto Sobre você A promessa Do filho Que Que iria Rescatar A humanidade Olha só O diabo Quer diminuir Ele fica dizendo Você não faz nada Você nem deveria Ter vindo ao povo Ninguém sente a sua falta Ninguém sabe o seu nome lá Passou O que eu tenho Te visitar O diabo Tire a sua vida Para que você está vivendo Sua vida está Sem motivo Sem motivação Você perdeu de novo Ó Deus se arrependeu De ter feito Você vira o mundo Tudo isso Para tentar Te incluir Na pessoa No valor Que ela tem No mundo No mundo No mundo No mundo Há milhares Milhões e milhões De pessoas Você é a única Pessoa No universo Que é você mesmo Não existe Um ou outro Qual é a vida No universo Pode ter um nome Parecido Pode ter uma Uma aparência Idêntica Mas você é você E por isso Que Deus te ama Você é a única Joga No mundo Que não pode ter réplica Eu estive Eu vou embora Eu vou embora